No, Big Brother Brasil 18, Kaiser se mostrou arrependido pelo voto em inglês e usou como justificativa seu romance com Patrícia. Após esclarecimentos, a funcionária pública chamou seu afer para conversar e pertou sobre a conversa. Foi assunto meu, nada demais, esquece isso, depois, depois a gente fala, desconversou o sírio, ela falou de mim pra você, falou mal de mim, só isso que eu quero saber, pertou a cearense. O garçom disse que não e pediu para que ela parasse com as especulações. Ela não meteu o pau em cima de você, garante Kaiser a Patrícia mas Patrícia não se deu por convencida e tentou tirar informações do brother. Eu sei que a Gleice deve ter metido o pau em mim pra você, declarou. Pelo amor de Deus, esquece essa história, não quero falar nada sobre isso, ela não meteu o pau em cima de você, nem me deixou contra você, nada, a gente só conversou, garantiu Kaiser. A amiga de Diego acredita que a estudante de psicologia esteja espalhando pela casa que ela manipulou seu voto, mas ele negou, eu falei que votei por você. É isso, brothers criticam Paula no jogo, o papel é rebolar, seduzir e fazer doce. No Bangalô, a líder se reuniu com Diego e Caruso para falarem sobre Paula e Gleice. As duas são plantas no jogo. Uma a Ramud não é tanto que ele anda e planta não anda, planta cria raiz e fica no mesmo lugar. É treta com o Caruso e, de alguma forma, deve ter conquistado uma torcida lá fora, avaliou o escritor. E qual foi o papel da Paula aqui até agora? Dançar nas festas, rebolar, seduzir, fazer doce, disparou Cearense, se referindo às investidas de Breno na Sister. Em seguida, o afer de Kaiser continuou, falar dos famosos que namorou e bater cabelo na frente do espelho. Nunca vi tanto auto-adoração na minha vida, Nossa Senhora, e falar de si, falar de Dubai, dizer que está aqui para experimentar e viver a experiência, continuou o paraense. A Gleice nem olha na minha cara, continuou ela. Nem na minha, avaliou ele por Raab Barros.